Os poços médicos legais da capital e interior vão ser reaparelhados e quem fala sobre este assunto agora é a Corregedora Geral do Instituto Geral de Perícias, Andréa Machado. Bom dia. Bom dia. Então que tipo de investimento vai ser feito nesses poços? Vão ser reaparelhados 12 poços do interior do estado, Caxias do Sul, Cruz Alta, Ijuí, Erexim, Passo Fundo, Santa Cruz do Sul, Bagé, Vacaria, Santana do Livramento e eu acho que eu esqueci. Não tem problema. Mas assim, são 12 cidades beneficiadas. E o reaparelhamento do setor clínico do DML Porto Alegre. São 1 milhão e 700 mil reais que vão ser investidos nesses poços com macas, mesas ginecológicas, computadores, ar-condicionado, equipamentos, sonar para escuta de batimento, cárdios fetais, enfim, uma série de equipamentos utilizados na sexologia forense. Há quanto tempo, Corregedora, estes postos médicos legais não recebiam este tipo de equipamento? Olha, eu desconheço esse tipo de equipamento, assim, acho que posso afirmar que há mais de 10 anos esses postos não vêm recebendo equipamentos. Agora, nós recebemos neste governo equipamentos, né, para a Coordenadoria Regional de Santana do Livramento. Estamos recebendo outros equipamentos, né, com convênio com a Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República. Também estamos com uma rubrica que é inovador no IGP, da sala Lilás com o orçamento do Estado, né. No IGP, para 2014, nós podemos implementar mais salas Lilás no interior do Estado. E isso, quantas outras cidades devem ser beneficiadas? Olha, eu acho que de 4 a 5 cidades que nós estamos estudando, onde há o maior índice de violência contra a mulher, para que essas cidades possam ser contempladas. Já se sabe quais as cidades vão ser contempladas com esse equipamento? Olha, nos estudos nós estamos pensando, né, Santo Ângelo, Pelotas, Rio Grande, Alegrete, Três Passos, né, são algumas das cidades que nós estamos pensando em implementar a sala Lilás no Poço Médico Legal. Agora, todos esses equipamentos aí que estão sendo direcionados para essas 12 cidades gaúchas, elas vão, na verdade, servir para o atendimento às vítimas de violência doméstica, né? Isso, esse atendimento é um tratamento humanizado, inovador, é uma mudança de atitude no atendimento a essas mulheres, dando mais cidadania e garantindo a elas o direito ao respeito à vida, esse tratamento com uma escuta especializada, com encaminhamento à rede de atendimento, à saúde, à rede de proteção, para que essa mulher, ela possa voltar ao retorno à vida e ter, assim, a autoestima, né? E também a materialização da rede de atendimento, porque a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Política para as Mulheres e a Saúde, a Justiça, a Assistência Social, todos integrados no atendimento da mulher vítima de violência. E também a criação de um banco de dados, onde nós vamos aferir todos os casos de violência doméstica que serão atendidos nos postos médicos legais aqui em Porto Alegre, para que a gente possa aferir esse tipo de violência e também poder passar esses dados para que o governo do Estado possa ampliar as suas políticas públicas de enfrentamento a esse tipo de violência. Então, a mudança na apreciação dos serviços por parte do Estado é a humanização, então, do atendimento? A humanização do atendimento e a integração à rede de proteção, à rede de saúde dessas mulheres. Também trabalhamos na impunidade, porque nós estamos com o kit de agressão de coleta, de agressão de violência sexual, nós estamos também inserindo na rede integrada de perfis genéticos, que é o DNA Codes, onde, nesse banco de perfis genéticos, os agressores vão estar lá inseridos no seu código genético e isso vai servir de prevenção e para combater a impunidade. Agora, quais são os números da violência doméstica no Rio Grande do Sul? Olha, os números, eles são altíssimos. Eu posso te dizer que só aqui em Porto Alegre, na Sala Lilás, foram atendidas mais de 6 mil mulheres no ano de 12 de setembro de 2012 até início de agosto. Tem-se observado um crescimento no número de casos? Tem-se observado, porque as mulheres, elas agora estão mais conscientes e elas sabem aonde elas podem procurar ajuda. Então, essa cifra oculta, ela tende a aumentar o número de casos, mas nós queremos diminuir o número de femicídios, o número de lesões e conscientizar essas mulheres de que é possível mudar, sair desse ciclo de violência. E de quanto por cento foi esse aumento, Corregedor? Olha, eu acho que 30% esse aumento no número e quanto... É um percentual alto, né? É um percentual alto. Acho que quanto mais for divulgado e essas mulheres forem conscientizadas, vai aumentar esse número de procura e nós vamos diminuir a violência. Assim, é normal esse aumento, né? Porque agora ela sabe que pode contar com o apoio do IGP e dos órgãos de segurança. Agora, com todo esse reaparelhamento dos postos médicos legais, a tendência é de que esses números, né? As vítimas de violência no Estado, assim, sejam reduzidas. Sim, nós esperamos que sim, porque com todo o trabalho que a Secretaria de Segurança vem implementando, que é uma rede de atendimento, a rede de enfrentamento à violência doméstica, não só com a Sala Lilás, mas com a Patrulha Maria da Penha, com as delegacias especializadas da mulher, com a SUSEP no projeto Metendo a Colher, né? Essa rede, junto com a SPM e as comunidades também, as prefeituras, porque no interior do Estado, onde nós não temos assistentes sociais lotadas no IGP, nós vamos fazer convênios junto com a rede municipal, para que a prefeitura possa, ou o centro de referência, ou o gabinete da mulher, em cada prefeitura é uma forma diferente que a coordenadoria da mulher, possa a gente estar se integrando e colocando uma assistente social a disposição da Sala Lilás, ou que o centro de referência, ou a prefeitura possa atender essas mulheres que vão no posto médico legal e possam ser atendidas pelo serviço da prefeitura, com assistente social, com psicólogo, com atendimento jurídico, então nós queremos é fortalecer, ampliar e reforçar a rede de atendimento às mulheres vítimas de violência.